Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amanda Spinola Bolos Hoje eu trouxe pra vocês um bolo bem florido, estilo como se fosse, como se fosse gente, um buquê de flores Ai, ficou muito fofo esse bolo Então eu tenho um bolo aí de 15 cm de diâmetro por 10 cm de altura, massa branca, recheio de ninho com frutas vermelhas, geléia de frutas vermelhas Tem aqui no canal como que eu faço meu recheio de ninho e como eu faço minha geléia de frutas vermelhas Vou deixar na descrição desse vídeo o link caso você se interesse de ver os vídeos, tá bom? Então gente, o que eu tô fazendo ali? Com o meu bico 113 da Wilton, aquele bico folha grande, tá? Eu vou fazer esse trabalho, ó, tá vendo? Ele vai bem retinho, ó, só apoio no meu bolo E vou apertando com uma certa firmeza pra deixar essas pequenas ondinhas nas laterais, estão vendo? Então eu aperto, ó, eu vou subindo, dando um apertão um pouquinho mais forte pra ficar essas ondinhas, tá bom? Então é desse jeito que a gente faz esse trabalhinho Tá vendo que eu tô deixando, ele tá passando do bolo? É proposital, porque a minha cliente me mandou uma foto de um bolo inspiração Que era mais ou menos assim, tá? Então é como se fosse um buquezinho mesmo, tá joia? Então eu tô deixando pra cima, de propósito, esse meu chantilly aí, meu chantininho E ele tá um pouquinho mais firme também, esse meu chantininho Pra conseguir ficar ali em pezinho sem encostar no bolo, tá bom? E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou encher de flores a parte de cima Essa decoração é muito fácil de fazer, muito simples e fica maravilhosa Então eu peguei os meus bicos pitangas pequenos, todos que eu tinha pequeno O 35, o meu bico 35 que não tem marca, que eu sempre falo pra vocês O 35 da Wilton O 21, tá? Usei esses três bicos E fui fazendo essas rosetinhas pequenas Como foi um bolo pequeno, então eu usei bicos pitangas pequenos, tá? E aí eu ia intercalando, ó, na cor pink, rosinha bem clarinho e esse lilás, tá? E foram as cores que a minha cliente me pediu Então eu obedeci as cores que ela me pediu Então ficou uma coloração muito linda Esses três tons, né? Lilás, pink e um rosinha bem clarinho E fui intercalando com rosetinhas e pitanguinhas, né? Que parecem umas flores pequenininhas E vou preenchendo essa parte de cima do bolo Com esse trabalho de rosetinhas Gente, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva Ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo Pessoal, já tem mais de 200 vídeos no canal Tem muito vídeo legal lá Tem receitas, tem vários temas de bolo Bolo de infantil, bolo adulto, bolo feminino, masculino Tem tudo que você imagina já tem lá no canal, tá bom? Então vale a pena você se inscrever E vai lá, vai maratonar os meus vídeos Eu tenho certeza que vocês vão amar Então, pessoal, ali em cima agora Eu vou fazendo algumas rosetinhas pra cima, tá vendo? Em cima das outras Então eu vou fazendo umas pitanguinhas Vou fazendo umas rosetinhas Continuo intercalando, tá? As cores ali Onde eu vou achando que precisa de mais rosetinhas ali Eu vou colocando Aí eu vou colocando algumas pitanguinhas também Tem a mais ali, tá? Gente, me sigam lá também no Instagram É arroba Amanda Espinola Bolos Lá também tem mais de 800 fotos de bolo Muito bolo Às vezes eu posto vídeos curtos lá também Então vale a pena você me seguir lá também no Instagram Tá bom? Tá bem? É arroba Amanda Espinola Bolos Tudo junto em maiúsculo, tá bom? E ali, gente, ó Como vocês estão olhando Eu tô fazendo algumas pitanguinhas ali Onde eu acho que deve ter uma pitanguinha, né? E depois a gente vai fazer Também nessas rosetinhas Algumas folhinhas, tá? Umas folhas Que aí eu vou usar o meu bico de pato O bico de pato Deixa eu pegar a numeração aqui pra vocês Porque eu sempre esqueço A numeração é tanto bico É o 353 da Wilton É aquele bico de pato pequeno, tá? E vou fazendo umas folhas Ali em algumas rosetinhas, tá bom? Gente, esse verde que eu tô usando É o verde folha, tá? Na parte de baixo Eu coloquei uma gotinha do marrom Pra dar uma fechada no verde Tá observando que tá meio fechadinho? Então eu coloquei uma gotinha do marrom no verde, tá bom? Gente, e olha que coisa mais linda Que ficou essas flores Na parte de cima do nosso bolo Ficou um bolo muito bonito Muito lindinho Pessoal, esse foi o resultado De mais uma decoração aqui no canal Espero muito de coração Que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau